Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo de A Tentu Algazeira Série 2 O M2 E ela está reciclável Uhum Imagina Você achou isso de coisa? Quase que a bola ficou Aqui gente Aqui gente Olha gente Olha gente Mas tem que abrir né gente Então vamos abrir Para tudo Então gente Para tudo Está acontecendo Estou participando De um concurso De Lulol Caseira Do canal Andressa Arqueira Gente No final eu vou desafiar Um amiginha Ai Ai gente Será que eu vou ganhar né? Eu quero muito ganhar Ah mas isso não importa O que importa é se divertir Então vamos abrir a primeira camada A gente está muito ansioso Gente calma calma Eu vou mostrar os detalhes da boneca Aqui Aqui tem Temos a bombom Aqui temos série 2 Ela é da série 2 Aqui não está escrito Aqui ela está falando uma coisa para vocês Aqui está escrito mais uma vez O que estava escrito aqui Aqui está escrito LOL Surprise Aqui está o código de barras Aqui está o código de barras Se precisa de código de barras Aqui está o zíper É se você quiser abrir por aqui Aqui ó tem 4 camadas Vou mostrar Primeira camada é a pista Segunda camada são o que ela pode fazer Terceira camada é a garrafinha Quarta camada é a É o sapato Quinta camada é a roupinha Sexta camada é o acessório Sétima é a boneca Só não vai descer dessa regrinha Eu só coloquei para ficar mais parecido Então vamos abrir Vocês vão ver como vai ser Vocês vão ver Vai vir com dica Mas vai ser muito diferente Ih mãe que camada é essa? Vamos lá a primeira camada A Amanda está abrindo a primeira camada A Amanda está abrindo a primeira camada Está muito difícil Ai dá um xodô de abrir mãe Por que vocês estão bonitos? Para mim Abre o zíper Amanda Não dá para abrir o zíper Não dá para abrir o zíper Que zíper Como a minha uendezinha é mal O que você está fazendo? Abre a primeira camada A primeira Estou abrindo Aê Consegui Grudou na minha mão Grudou na minha mão Uau Uau Suprise Oi gente Oi Oi Aê Aí vai a primeira camada Olha a dica gente É uma bolsa Olha essa aqui Mais uma pessoa piscando Piscando A segunda camada A piscar é meio estranha Né gente? Vamos abrir Será que eu abro pelo zíper? Ai Eu abro pelo zíper Aê Aqui ó Bem melhor abrir pelo zíper Eu encomendo abrir pelo zíper Recomendo Eu recomendo Eu recomendo Vou tirar Vai ele Vou tirar aqui né Porque se não eu achar muito legal eu tirar o papel Tá tirando a segunda camada Meu Deus Como que é essa segunda camada? É assim mesmo É tirando É assim? Uhum Sim que tira? Isso Sim Meu Deus Eu abri na outra Vocês não podem ver nada Pronto Agora vamos mostrar a pista O que que tem? O que que ela faz? A pista Amanda Ah tá Gente Ela pode chorar Guspir Fazer xixi Mudar de cor Mas o que é esses dois aqui? Produção Será que que é isso Amanda? Será que é uma função nova? Mostra aqui pro pessoal Bem na câmera Gente é uma função especial Ai eu quero que a minha LOL faça isso Então O que que será hein? Gente Pra ficar mais rápido Eu vou adiantar um pouco E vou acelerar o vídeo Tá? Então Vai Não tem nada exato Ai que difícil Mostra aí só o detalhe da segunda Ah essa é rosa né A bola é rosa Ai vai vir rosa Olha que engara Vai vir rosa Mais uma Ai se fosse rara Ai se fosse rara Que bom Foca ai produção Foca ai Foca né É rara É finalmente Menina só é rara Uhul É rara Que bonita gente Essa aqui foi a caixinha que eu usei naquelas Dessas duas LOLs que eu abri O link vai estar aqui na descrição Que descrição Que descrição né Card Amanda Card Youtube era esquecida Ela é cheia de glitter Parece LOL série glitter Ai agora vamos abrir as surpresas É a primeira LOL caseira que abre aqui e aqui Isso é muito criativo Vamos começar Você acha que eu abro no meio para a edição Do lado né Eu sempre que é do lado que abres É Olha aqui gente É cheia de glitter É o que? É uma bolsa? É uma bolsa Não vejam a pista gente Tem uma bolsa igualzinha essa daqui Olha Vamos abrir Olha aí Olha aí Olha aí Outra surpresinha Parece esse aqui é mais Olha aí Aê Aê Consegui O que que tem aqui dentro? Uma sainha Essa lua Será que tem gente? Essa lua parece que vem com biquini Aí agora É a hora É a hora da verdade Eu tô com medo dessa bola de isopor Se manchar produção O que será que tem aqui? Ah vou abrir a bonequinha primeiro né gente Para de se esquecer Não a bonequinha por último né Vamos abrir os acessórios então primeiro Aqui tá dizendo para abrir com cuidado Mas eu não abro com nenhum cuidado E por que eu tô abrindo com cuidado? Porque eu tenho cuidado para abrir as pontinhas Meu Deus Meu Deus É uma pinipom? Não me fala se é uma pinipom Nossa Olha que bonitinho gente Tá todo cheio de glitter Será que sai? Com cuidado O que que é isso? Tá parecendo uma pizza Um cabelo? Será que essa LOL vem com o cabelo e tem que trocar? Ah Vamos ver Parece uma pinipom né gente Agora vamos abrir a LOL Vamos fazer suspense Tem que ir Ah Olha os pedrinhos dela Já reconhecem? Eu não Não é uma LOL Olha ela é branca Ela usa uma calcinha roxa Já dá para desenhar Essa Olha que fofa Eu vou colocar o cabelinho nela Olha que linda gente Eu vou colocar o cabelinho dela Prodeção foca Gente É igual esse uma LOL Gente Original Né meninas? É sim Mais ou menos Escrevam nos comentários o que você está achando do vídeo Tá bom? Ai que felicidade Tivei uma LOL rara finalmente Aí Aí Pronto Ficou fofinho? Ficou fofinho? Cadê uma LOL nos comentários? Ai gente Que gracinha Awww Agora vamos ver qual ela é no dia do colecionador Vamos ver Bora ver Hummm Dia do colecionador daqui Eu que fiz Eu esqueci Não sei se vocês vão gostar Olha aqui Gente Esse daqui É o clube de música E é do clube de música Ah achei Eu acho que é essa É a Glitter Queen Eu acho que é isso Olha que bonitinha Ele é fofinho no guia do colecionador E a fofinha Também Aqui Com a gente Ela tem esse emoji Ela é super alegre Por isso que ela tem isso As LOLs Felipons tem o significado Aqui ó Na camiseta dela tem a mesma coisa Na sainha dela tem um detalhe verde E ela é vermelha E os sapatinhos dela são roxos E aqui é verde água Ela é toda cheia de glitter né Amanda Aham Mãe Você já percebeu A gente fez tudo Mas a gente esqueceu de Testar ela Se ela faz xixi Se ela muda de cor Vamos ver Tinha umas pistas lá né O que ela fazia né O que será que ela faz Será que ela faz xixi Será que ela gospe Será que ela muda de cor E só isso né São quatro coisas eu acho Coloquem aqui nos comentários Que eu esqueci Vamos lá Vamos tirar esses acessórios Que eu to com medo de perder na água Vamos ver o que ela faz Gospe Ela não gospe xixi Com certeza ela faz xixi Olha mais ela Olha aqui Não faz xixi Vamos ver o que ela vai fazer Vamos ver se ela vai mudar de cor agora né Né mãe porque Produção Se você fez uma boneca Pra não fazer nada E é que chato Também não mudou de cor né Amanda Vamos ver se ela cospe É muito óbvio que ela cospe né Porque Ela não gospe Tenta mais uma vez Vamos ver o que ela faz vai Tá bom Não faz nada Oi Nossa Vem aí o que ela faz Amanda vai Ah mãe Será que ela não faz assim nada Será minha filha que ela não faz Olha aqui Olha aqui ela não faz nada Amanda ela fechou os olhos Que diz Que diz É a boneca assassina ou não é Será Eu acho que é a boneca assassina Ah mas ela tinha uma função filha Que que era aquela função Abrir e fechar o olho Você lembra? Eu lembro Ai que legal Então a função dela é Fechar os Olhos na água gelada Ela é um glitter queen Que fecha os olhos na água gelada Que legal Então Dá like Nesse Vídeo Se inscreve no meu Canal E Clica nos Líder Notificações É o mais especial viu Quanto você não perde nenhum vídeo do canal Gente Para tudo Eu esqueci De Desafiar a Maju Pingo de Leite Maju Você Tá Você vai fazer uma LOL caseira Tenho certeza Que ela vai conseguir fazer a LOL caseira Ela já faz um monte de LOL caseira No canal dela O link do canal dela Vai estar aqui na descrição abaixo No meu canal Tem várias novidades Várias novelinhas Tem novelinha LOL Versus Pinipom Tem Tem qualquer tipo de coisa No meu canal O que vocês quiserem que eu faça No meu canal Um beijo para todos vocês E Se inscreva no meu canal Dá aquele like Não esqueça de clicar no sininho Da notificação E Like Like Chuva de like Like Chuva de chuva Chuva Clique na foto pra você Ver mais vídeos Tchau 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 Tchau